O CRAN, ou o quadro de referência estratégico-nacional, constitui o principal instrumento de apoio ao desenvolvimento do país entre janeiro de 2007 e dezembro de 2013. Ao longo de seis anos, possibilitou um investimento na sociedade portuguesa próximo dos 44 mil milhões de euros, dos quais 21,5 mil milhões, um pouco menos de metade, chegaram diretamente da União Europeia. O CRAN estruturou-se em torno de 15 grandes eixos, denominados programas operacionais. Compete, POP, Programa Operacional de Valorização do Território, ON2, Mais Centro, Pôr Lisboa, Inalentejo, Algarve 21, Proconvergência Açores, Proemprego, Intervir Mais, Rumos, Programa de Assistência Técnica FSE, Programa de Assistência Técnica FEDERES e Programas Operacionais de Cooperação Territorial Europeia. Entre os cinco programas operacionais regionais do centro, destacou-se o Programa Operacional Regional do Alentejo, ou Inalentejo. O Inalentejo teve uma dotação por parte da União Europeia de 854 milhões de euros, mas possibilitou um investimento global na região superior a 1,54 mil milhões de euros. Estruturado em quatro grandes eixos, competitividade, inovação e conhecimento, valorização do espaço regional, coesão local e urbana e assistência técnica, financiou projetos de autarquias, empresas privadas e associações, entre outras entidades da sua área de influência, a qual incluía 55 conselhos. A Autarquia de Ferreira do Alentejo foi uma das beneficiárias do CREM 2007-2013, particularmente do Inalentejo. Entre 2009 e 2013, apresentou 20 candidaturas próprias, correspondentes a um investimento global de 5 milhões e 357 mil euros. Apoiou a execução de quatro candidaturas ao PRODER para a Casa do Povo de Ferreira do Alentejo e as freguesias de Ferreira do Alentejo, Figueira dos Cavaleiros e Canhestos, no montante global de 234 mil euros. No mesmo período, promoveu ainda uma candidatura relativa à requalificação do seu quartel, sede dos bombeiros voluntários de Ferreira do Alentejo, no montante global de 435 mil euros. O CREM termina em 2013, mas o desenvolvimento não para. Portugal 2020 foi o nome escolhido para o novo ciclo de apoios comunitários, que se inicia em 2014 e termina em 2020. Nesse período, 20 mil milhões de euros da União Europeia irão ser aplicados na criação de emprego e no estímulo ao desenvolvimento económico. Ferreira do Alentejo prepara-se para o futuro. Nesse sentido, novos projetos e novas ambições aguardam pelo início do novo ciclo. Ferreira do Alentejo estará sempre no centro do que é importante. Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo Legenda por Sônia Ruberti